São anos de parceria com o povo chapecoense, são décadas de empenho e comprometimento. Sempre valorizamos e enfatizamos os valores e neste momento não poderia ser diferente. Acreditamos que quando ensinamos desde criança, aprendemos com mais facilidade e discernimento. Uma criança que aprende amor, admiração, respeito pelo lugar onde vive, leva isso para todos os cantos. Todos nós passamos por momentos de alegrias, aflições e de tristezas. E no relacionamento de parcerias não é diferente. Temos que ter fé, ser uma corrente contínua de positividade. Por que não mostrar esse sentimento àqueles que fazem os nossos dias mais alegres? As nossas crianças, estamos aqui refletindo cumplicidade, fidelidade e trazendo esperança em pessoas pequeninas, mas cujo coração é maior que o universo. A conquista, a batalha e o esforço de nosso time refletem nas emoções que demonstramos. Por isso, seja como for, o Grupo Bugio estará sempre inovando e de mãos dadas com o nosso time do coração. Sejamos eternas crianças, nelas encontramos os sentimentos mais sinceros.